A expressiva competitividade do mercado atual já não é mais uma novidade. Hoje em dia, o mesmo cliente em potencial é disputado por diversas marcas. Por essa razão, as empresas que o conhecem a fundo, compreendendo verdadeiramente suas dores, suas necessidades e seus anseios, ganham destaque. Eu me chamo Aline Sou e aqui no canal você acompanha dicas sobre como gerir seu empreendimento da melhor maneira. Então se inscreva e ative o sininho para não perder nada. O ponto de partida é possibilitar a entrega de uma experiência verdadeiramente satisfatória ao consumidor. O custo da aquisição de um novo cliente tende a ser muito maior do que a manutenção de uma recorrência. Muitas empresas enxergam clientes como simples números e perdem a oportunidade de gerar encantamento e fidelização. Por isso, vamos falar sobre a jornada do cliente. Em termos simples, o mapa da jornada do cliente é uma forma de visualizar os estágios pelos quais os consumidores passam a partir da descoberta de uma necessidade ou de um problema, até a decisão de adquirir um produto e ou serviço que poderá supri-la. Como mencionamos, a primeira etapa é de aprendizado e descoberta. O cliente ainda não está cogitando comprar os produtos, mas algumas dúvidas começam a surgir. Então é importante que o negócio se coloque no lugar de quem o auxiliará a identificar o próprio problema, trazendo informações que auxiliam o cliente a sanar os questionamentos. Isso pode ser feito através de posts nas redes sociais, anúncios patrocinados e estratégias de SEO para melhorar o ranqueamento das páginas da empresa no Google. Identificar um problema é a segunda etapa. Agora que compreende e reconhece o problema, o potencial cliente inicia a busca para sanar as dúvidas relativas a temas mais específicos. A partir desse ponto, deve-se começar a gerar a necessidade de uma solução. Para auxiliar na captura de leads, você poderá oferecer materiais ricos, como planilha, e-book, cursos e webinars. Já ciente do problema, o potencial cliente inicia então a busca pelas soluções. Nesse momento é importante dar visibilidade aos diferenciais em relação à concorrência, impulsionando a tomada de decisão e, é claro, qualificando os potenciais clientes. Uma estratégia muito utilizada nesse estágio é o uso de gatilhos mentais, como o de urgência, que gera escassez. Nessa etapa, é possível começar a compartilhar alguns materiais, como tutoriais que demonstram como o seu produto e ou serviço funciona. Outra boa opção é mostrar cases de sucesso de outros clientes, que destacarão a efetividade daquilo que sua empresa oferece. Por fim, chega a vez da decisão de compra. Nesse ponto, o potencial cliente já sabe o que quer e domina até mesmo especificações daquilo que está procurando. Ele começa a buscar a alternativa ideal para efetuar a compra. Então é o momento da escolha da marca, é o momento de converter. Você poderá utilizar anúncios voltados à conversão de leads, como também é interessante investir em ações de remarketing e fluxos de nutrição que direciona o consumidor ao longo da jornada de compras. Viu como é importante manter a qualidade da experiência até aqui? Cliente satisfeito gera mais vendas e propaga a marca. Alguns fatores auxiliam no trabalho da jornada do cliente. Pensando nisso, trouxemos alguns para você. Defina a sua persona. Esse é o ponto de partida para que o mapeamento da jornada seja realmente efetivo. É importante saber o que ele gosta e entender quais são as suas dores. Compreenda o objetivo dos seus clientes. É essencial entender o que os consumidores desejam alcançar ao longo da jornada do cliente, ou seja, o que eles esperam ganhar a partir das interações com a sua empresa. Identifique todos os pontos de contato. Afinal, quanto mais detalhes você tiver, mais fiel o seu mapa da jornada do cliente será. E você não perderá nenhuma oportunidade de ouvir os consumidores e implementar melhorias que os deixarão mais satisfeitos. Ficou com alguma dúvida? Conta pra gente nos comentários que responderemos. Você também pode procurar o SEBRAE por meio do nosso canal de atendimento, o 0800 570 0800. Nos vemos em breve. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho